Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar um dos temas mais interessantes que tem no xadrez, que é a batalha da peça contra peões. Como se sabe, o valor de uma peça é equivalente ao de 3 peões, mas como avaliar esse tipo de posição ali no mundo real, quando ela aparece no seu tabuleiro? É muito difícil, realmente é complicado de avaliar quando é melhor ter a peça e quando é melhor ter os peões. Nós tivemos um exemplo bem interessante desse tema, então, numa partida do Tata Steel, uma bela partida do Anish Giri, e nós vamos, então, analisar um pouco o que aconteceu nessa partida, tentar entender por que a peça foi superada. Então vejamos. Começou essa partida com uma italianinha, e o pessoal já começou a pegar no pé do Giri, achando que italianinha, giocopianíssimo, como se chama, uma variante mais lenta da italiana, e o Anish Giri muito bem preparado, se imaginava que teríamos uma partida aí com uma tendência de empate, o pessoal pegando no pé aí do Giri, mas não foi o que aconteceu. Começa aqui, como sempre, o jogador holandês muito bem preparado, essa é uma partida dele contra o jovem talento russo, Andrei Ecipenko, muito bom jogador, certamente será um rosto aí que sempre estará na elite, nos torneios de elite, ele é muito jovem, tenho certeza que ele vai ser aí figurinha carimbada nessas competições. O Guiri jogou o D5 aqui, já um bom anúncio para o que vinha depois, porque ele não jogou as linhas mais lentas com D6, esse tipo de lance, ele forçou um pouco os acontecimentos aqui, peão toma, cavalo toma, uma linha considerada normalmente perigosa para as pretas, esse avanço D5 rápido, porque não é tão simples defender o peão G5, mas aqui, vamos ser sinceros, ele não está improvisando, tudo isso aqui é a preparação, inclusive ele jogou de brancas, num match contra o Nakamura, um match online, essa variante, então ele devia estar super afiado na preparação de abertura, jogou aqui cavalo B6, e H3, e bispo H5, bispo B3, um lance bem legal esse aqui, tudo na preparação, larga o peão de D3, tem a ideia de jogar eventualmente E4, ou cavalo E4 no próximo, e as pretas tomam, e cavalo toma E5, é a ideia, se cavalo toma E5, dama toma H5, e se bispo toma D1, cavalo toma D3, e as pretas estão com problemas, então, por esse motivo, jogou o dama F5, e cavalo de F3, essa é a primeira posição, que eu diria muito importante, para a teoria de aberturas aqui, então, se você é um estudioso da italiana, e quer jogar, essa variante de brancas, ou de pretas, esse é o momento, para você prestar atenção, porque o, o Anish fez um lance, pouco jogado aqui, e para ser bem sincero, eu não tenho certeza, se ele equilibra as ações, mas leva a um jogo interessante, né, o Nakamura jogou contra ele, bispo G6, nessas partidas aí online, mas o Guiri ficou bem, torre de AD8, é um lance bem jogado também, super natural, trazendo a torre para o jogo, e torre de F8, um lance provocativo, afinal, você permite aqui, o Garfunkel, com G4, e a posição segue aqui, bem, é, um caráter bem forçado, sacrifica em G4, e rei H1, e agora, é, teve uma partida, de 2021, inclusive, de um grande mestre argentino, Tomás Sosa, é, que perdeu de pretas, para o jogador francês, Mossad, com o dama H3, que é um erro, ele provavelmente, não estava com a posição, muito bem preparada, com a máquina, depois de cavalo H2, cavalo E5, cavalo E4, ficou com, com uma desvantagem material, aí, tem esse lance aqui, torre E3, ótimo lance, bispo Tom, me dá uma D3, e aí, é peça demais, aqui, na verdade, são duas peças, mas é o par de bispos, então, quando se tem uma batalha, de duas peças, contra a torre, você tem que se perguntar, quais são essas duas peças, é um bispo e um cavalo, um par de cavalos, porque, meu amigo, se for par de bispos, dificilmente, torre e dois peões, dão conta, olha essa posição, é um terror, para as pretas, imagina, esse par de bispos, jogando, imagina, nossa torre G1, aqui, preparando para passar o cavalo, a posição é um terror, o preto está perdido aqui, mas, o Guiri, então, joga, esse lance, cavalo E5, que é uma, né, uma melhora, em relação a essa partida, com a ideia, claro, se as brancas tomam, em E5, o que que o Guiri ia fazer? ia dar o perpétilho do amor, dama H3 check, rei G1, dama G3, e aqui, ele tem, o perpétilho do amor, depois de rei H1, porque bispo toma F2, aqui, certamente, será um lance otimista, né, tem bispo, toma F7, vindo aqui, eu não, né, não liguei o computador, aqui, exatamente, para ver qual que é o melhor jeito de arrematar, mas, ah, por exemplo, esse aqui também, e se bispo toma E1, agora, a gente pode jogar aqui, dama F7, e, variante devidamente colada, do peixe de emergência, vamos ver, deixa eu ser sincero aqui, eu não vou enganar ninguém, dama G8, cheque, torre toma, cavalo F7, e temos o velho e bom, mate de ferido, quem nunca, bom, então, nessa posição, depois de cavalo tomar F5, claro, a gente feliz, iria dar o seu perpétimo aqui, mas, esse Penko, é um jogador ambicioso, como um jovem jogador, ele sabe que, ganhando ou perdendo, nessa idade, ele tem que aprender, tem que jogar para cima, então, jogou o cavalo H2, para tentar a vitória, o cavalo, o melhor amigo do rei, fica aqui, defendendo o Reinaldo, jogou o dama G6, rápido aqui, o Guiri, tudo na preparação, bispo C2, e cavalo D3, toma, toma, e agora, ele jogou esse cavalo F3, que eu não sei se é o melhor, certo, teve uma partida por e-mail, na qual, o cavalo B3 foi jogado, nós teríamos outra, posição crítica aqui, digamos que ele repetisse, como foi na partida, troca em D1, e toma em F2, e nós temos, essa batalha então, cavalo contra 3 peões, e quem está melhor, a minha impressão, quem que você preferia, você preferia estar de que lado, nessa posição, os peões, 3 peões passados, ou uma peça, uma peça, é também, uma vantagem razoável, se você coordenar as peças, é muito difícil, você pode tomar os peões, não é verdade? Então, quem você prefere aqui, eu, prefiro as brancas, cavalo G4, assim foi a partida, bispo H4, 2G1, eu tenho esperança aqui, de tentar coordenar, as minhas peças, tiro o bispo, passo o cavalo, passo a outra torre, e tentar organizar um ataque, essa partida, terminou em empate, mas, foi uma partida por e-mail, ambos estavam usando, a máquina, e quando você usa a máquina, as coisas são mais simples, porque a máquina, tudo sabe, tudo vê, e nada teme, ao contrário de nós, seres humanos, de carne e osso, alguns até mesmo, dotados de coração, cavalo F3, foi jogado, então, foi uma novidade, mas, não sei se, né, muda a história, da humanidade, entendeu? não sei se a humanidade, vai para um outro caminho, graças a esse lance, ele é lógico, porque ele passa o cavalo, mais para perto do rei das pretas, depois ele quer, passar cavalos, bispos e torres, e dar mate, imagino, o, esse penco, pensando esse tipo de coisa, mas não deu muito certo, aqui, não foi o que aconteceu, talvez ele devesse começar, a passar as peças, já aqui, mas, não sei, ele jogou bispo F4, super natural, C6, é, aqui ele tinha que começar, a passar cavalo, eu não gostei do lance, que ele jogou, na partida, que permitiu, uma simplificação, ele poderia ter jogado, então, o cavalo G4, bispo sai, e agora, por exemplo, B4, se o cidadão, tira aqui, o bispo, por exemplo, imagina o terror, essa posição, torre G1, e estou passando a outra torre, é, vamos, colocar uma posição ameaçadora, aqui, todas as peças brancas, atacando, esse é o sonho, de quem está com a peça, partir para o ataque, obviamente, seu adversário, não é obrigado a colaborar, então, tem esse lance fino, aqui, do peixe, torre G4, não muito fácil, mas, se fosse qualquer outro jogador, que não, Anish Giri, eu poderia, temer, por ele não encontrar, mas, sendo Anish Giri, eu tenho certeza, que ele ainda tinha isso aqui, até mesmo preparado, e se BC5, torre F4, o branco pode tentar também tirar esse bispo, toma, toma, e cavalo D5, e, aparentemente, as pretas têm o suficiente para equilibrar, não sem alguma emoção no caminho, provavelmente, em vez disso, foi feito esse lance, que eu considero uma imprecisão, permitiu a troca, torre toma, toma, e agora, passou o cavalo, cavalo C4, veio, torre de A é 8, torre aqui, é cavalo D6, Gemilo já avisava aqui na transmissão, o plano das pretas é F6, passar o rei, começar a avançar essa rapaziada aqui, né, então, segue aqui mais umas trocas, e jogou, e agora, essa posição, né, ficou mais, é, clara e cristalina, após essas trocas, e agora, quem vai pressionar é o preto, ainda acho que não é suficiente para a vitória, bem jogado, mas o preto vai pressionar, avançando aqui os peões, esse lance interessante, citou ele tomar H5, ele quer jogar torre E2, e tomar o peão de B2, tudo, parece que, né, tem a tendência, de levar o empate, mas, como eu disse, as chances práticas estão com as brancas, ele foi voltando, e saiu avançando os peões, se tem troca de torres, a posição é impossível de defender, o plano das pretas, é muito simples, vem com o rei, sai avançando os peões, então, esse penco tenta conservar as torres, desesperadamente, certo, o guiri vem avançando, ele vai ciscando ali, provavelmente o cavalo F1, era mais preciso, já se antecipando aí, o avanço, jogou esse, veio o rei, ele não pode trocar as torres, ficou aqui ciscando, guiri vem com o rei, fica aqui, sai avançando, perigosamente, aí, o branco está meio sem plano aqui, na verdade, o que o branco tem que fazer, é esperar as pretas, tentarem avançar, e quando jogar um G3 aqui, por exemplo, tentar sacrificar, e, buscar um empate no final de torres, né, por essa razão, o guiri espera para mexer, vai avançando um pouco no flanco dama, eles vêm aqui, B6, e agora, torre B8, era uma opção, mas dá um pouco de medo, C5, por exemplo, peão toma, peão toma, dois C8, ameaça o peão de E5, torre E5, defende, torre F8, F5, e rei H2, essa é uma posição interessante, para os estudiosos de plantão, tentar estudar, se as pretas conseguem quebrar, o bloqueio das brancas, o plano é ficar esperando, e como eu disse, depois de G3, sacrificar o cavalo, e tentar empatar, esse final de torres, vai sofrer, eternamente, nessa posição, mas não está claro, se o preto consegue ganhar, mas é muito, eu diria, quase impossível, na prática, defender isso, não é à toa, que esse penco, não consegue, aqui, torre A8, defende, agora, ele joga cavalo D2, nessa posição, que é basicamente, o erro perdedor, como eu disse, ele teria que tentar, algo como torre C8, torre G6, ou F5 direto, o detalhe é, que ele não pode tomar, aqui, que essa posição, é trágica, todos os peões, chegando aqui, ele tem que ficar, esperando, como eu disse, com torre F8, e tentar empatar, essa posição aí, mas ele não encontrou, esse plano, tentou se ativar, passar o cavalo, para depois, botar o cavalo, em C4, mas veio G3, e agora, a partida está definida, eu acho que ele não, viu essa jogada, porque tem o duplex, mas agora, vem F4, cruel, se o cavalo, tomar F5, G tomar F2, cheque, e depois eu tomo, com o final de torres, com vantagem decisiva, com esses peões andando, então, depois de F4, preferiu tirar a torre, veio mais essa pedrada, rei tomar G3, pedrada, e aqui, as pretas, tem vários arremates, mas o do, o do Guiri, foi particularmente cruel, rei E3, nessa posição, esse é um lance cruel, com a ideia, de se toa e tomar G2, que é a única, ele joga, rei tomar F3, e agora, contra a torre, toma G7, ele executa, o velho e bom, matoso, com torre H5, tá, uma partida, excelente do Guiri, eu vou botar uma posição aqui, então, que eu considero, só deixar, para encerrar o vídeo, com essa posição, que eu considero, né, bem interessante, bem, representa bem, o que foi essa batalha, os peões lutando contra a peça, um tema muito importante, certo, para você melhorar, o seu entendimento posicional, do jogo de xadrez, e, dessa vez, os peões foram, vitoriosos, mas, eu não sei não, eu acho que as brancas, ainda podem lutar por vantagem, nessa abertura, o tempo irá dizer, vamos ver o que, o que as futuras partidas, vão mostrar, dessa variante, espero que você tenha gostado, do vídeo, e nos vemos por aí, nos futuros vídeos, valeu, um abraço. Tchau, 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 Amém.